Excelência, boa tarde à mesa diretiva, nobres pares, à Guarda Municipal, que nos honra com sua presença, senhoras que estão aqui no plenário, sejam sempre bem-vindas a essa Casa de Lei. É o que me traz esse momento à tribuna, Excelência. Nós estamos vivendo, nos últimos anos, eu acredito que é um ano diferente dos outros anos eleitorais. E eu vejo com preocupação o modo que o povo hoje faz a política. Nós vivemos da política, nós dependemos da política, só que nós não podemos ser usados pela política. O que nós temos que fazer é uma boa política. O que nós temos que fazer é um bom esclarecimento das políticas. Eu falo isso, e eu gostaria que a nossa fotógrafa viesse até aqui para fotografar esse documento, que eu quero fazer um comentário sobre esse documento. Sobre as coisas, às vezes, quando cai mal informado as pessoas, e as pessoas, às vezes, não têm conhecimento do que está fazendo, ou está divulgando a má política. Recebi esse documento, tem vários já, já tomamos providência, já fizemos denúncia no TSE, sobre um folder feito em Guaíra, o CPF é feminino, funcionária pública, que é o mais grave, não vou citar o nome para não dar direito de resposta. É uma política suja, politiqueiros de plantão. Fale a verdade. Ninguém sabe como vai ficar a questão de marcação no nosso território, do município de Guaíra e Teatrojo. Nem no Brasil. Temos uma ação lá no Supremo Tribunal Federal para ser julgada. Temos mais alguns recursos feitos pelo nosso procurador jurídico do município de Guaíra, em Porto Alegre. Não depende de A, B ou C, o presidente A, o presidente C, o prefeito A, o prefeito C. Se um dia for acontecer a demarcação de terra, vai acontecer. Então não temos que aproveitar as oportunidades políticas, aproveitar os momentos políticos. Querem ganhar a eleição? Tem que ganhar, tem que fazer as políticas. Mas faça a correta, não fique mentindo, como aqui está. As pessoas me procuraram, inclusive da Vila Alta, onde foi entregado esse documento, se lhe deu, nós vamos perder a nossa casa, porque as pessoas ficam colocando terror na cabeça das pessoas. Então eu peço ao nosso município, as pessoas que é estudada, graduada, após a graduação, que emprestou o CPF para fazer essa porcaria, não fique mentindo para as pessoas. Fale a verdade. Demarcação é uma possibilidade. Dependemos do Supremo Tribunal Federal se vai haver ou não. Está em questão judicial. Mas não fique falando que se o PT ganhar a eleição, o Lula ganhar a eleição, as pessoas vão perder as casas, como aqui está, nessa porcaria que fizeram. Essa merda que fizeram. Então não fique colocando isso na cabeça das pessoas. Explique para as pessoas que não depende de Lula, não depende de Câmara, de Vereador, não depende de prefeito, seja o prefeito que estiver aqui ou não, vai acontecer ou não vai acontecer. Só que as pessoas, principalmente as pessoas de idade, ficam preocupadas. Se dizem, eu vou perder minha casa, que aqui fizeram o mapa de toda a área que será abrangida. Gente, vamos fazer uma política séria? Vamos falar de verdade em Guaíra? Vamos brigar por habitação para Guaíra? Vamos brigar por moradia, as pessoas que precisam? Vamos brigar pela saúde pública? Que as pessoas não fiquem lá fora das OBS esperando uma vaga abaixo de chuva? Vamos fazer isso. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos lutar por isso. Não fique fazendo hipocrisia com um papelzinho desse aqui, aterrorizando a cabeça das pessoas. Então é isso que eu tinha para o momento e quero contar com o povo guairense que não se deixe levar pela política. Faça política, mas não seja usado pela política. Isso que eu tenho para o momento e agradeço a todos. e depois eu tenho para o tempo